Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre máscaras de pestanas Hoje vou falar-vos algumas das minhas máscaras de pestanas favoritas, tanto baratas como caras Vou falar das minhas top 10 e a maior parte são baratas Porque eu, como já disse aqui no canal várias vezes, eu sou uma pessoa mais apologista de máscaras de pestanas baratas Porque não só são mais baratas e têm uma performance tão boa ou igual a máscaras Como é um produto que dura muito pouco tempo, supostamente uma máscara de pestanas tem uma validade muito curta 3 meses, 4 meses, algumas 6 meses Mas por norma secam-me muito rápido e portanto não é um produto que eu sinta que é preciso investir muito para ter bom E portanto, hoje vou-vos falar das minhas top 10 máscaras de pestanas favoritas, por isso vamos começar Ora, há aqui 3 máscaras de pestanas que eu não tenho de momento, mas que eu já usei várias vezes durante muitos anos E que sei que são das minhas favoritas Não tenho de momento porque mesmo assim eu sou uma pessoa que tenta evitar ter muitas máscaras de pestanas ao mesmo tempo Na verdade duas destas já estavam nos meus produtos terminados e eu fui lá buscar só para vos poder mostrar Porque eu tento sempre ter no máximo para ir umas 4 máscaras de pestanas ao mesmo tempo porque lá está São produtos que acabam muito rapidamente No entanto, tenho aqui 7 para vos mostrar fisicamente e tenho mais 3 para vos falar ficticiamente Mas que eu já tive muitas vezes e que aconselho vivamente apesar de não ter aqui para vos mostrar Ora, as primeiras duas que eu quero falar, uma delas é fictícia, mas já vinham aqui no canal mil vezes E esta, a primeira que eu quero falar é a Catrice Glam & Doll Volume Waterproof É um tubo igual a este, mas em azul e uma escova mais reta É provavelmente a minha máscara de pestanas favorita de todo o sempre Já disse aqui várias vezes no canal, vocês já viram aqui muitas vezes no canal É uma máscara de pestanas que anda nos 4€ e é incrível, dá imenso volume É à prova d'água, também tem o tubo preto que não é à prova d'água, mas eu gosto muito da azul Porque dá volume, se para bem as pestanas, tem uma escova de borracha e é waterproof Essa é a minha favorita de todas Depois também quero falar desta, que é uma que eu tenho mais recentemente Também gosto muito da... há outra cor que eu também gosto muito Que é uma que já apareceu também aqui no canal muitas vezes, que é com a escova assim curva Não me estou a lembrar agora... bem, no geral todas as Glam & Doll eu gosto muito, ok? Depois também quero falar desta, que também mudou imenso a minha vida Esta é a Glam & Doll Sculpt Volume Mascara Também tem a roxa escura e essa já não acho tão boa Esta eu adoro É também, portanto, uma escova de borracha que dá imenso volume, super preta E é mais grossa no meio e depois tipo parece que afunila Gosto muito desta e gosto muito da outra que é tipo curva Que também já a gostei aqui muitas vezes no canal, portanto Mais uma Glam & Doll, também 4€, espetacular Ora, na seguida temos também uma da L'Oreal Esta é a Volume Million Lashes E eu sei que elas nesta gama Volume Million Lashes têm várias... portanto, várias gamas diferentes Eu especificamente a que mais gosto e a que uso é esta que é a Excess Que é o tudo vermelho com a tampa dourada Que é o ativo, mais uma vez, para dar imenso volume, mesmo dramático E é com uma escova de borracha, que são as minhas favoritas É um preço um bocadinho mais alto que as Decaturice Mas acho que anda nos 10, 15€ aos meus sítios mais caros Portanto, também é uma máscara super em conta Depois quero falar como quarta máscara Uma que eu não tenho de momento, mas quero falar Que provavelmente é uma das minhas máscaras favoritas Das máscaras A Yves Saint Laurent Baby Doll É um tubo dourado, que eu já não tenho há algum tempo Vou confessar, porque pronto, prefiro comprar máscaras mais em conta Mas é uma máscara que eu adoro E que dá um efeito incrível Uma das melhores de sempre Chama-se Baby Doll É um tubo dourado, como as da Yves Saint Laurent são todas E depois tem umas letras de cor de rosa que diz Baby Doll E tem uma escova de borracha super fininha Dá um efeito incrível Separa super bem as pestanas E dá um volume super intenso É uma máscara mais cara Já anda nos 30€ Mas é excelente mesmo Excelente, excelente, excelente E dá mesmo um volume incrível Não há nada a dar volume É que dá volume, dá alongamento Dá enrola as pestanas É um tudo em um e é incrível Depois quero falar de mais uma barata Esta já apareceu aqui também muitas vezes no canal Esta já estava nos meus produtos terminados Mas eu fui lá buscar para vos poderem mostrar o tubo Esta é daqui que é Extra Sculpt Volume Mascara É assim um tubo um bocado estranho Tipo, com um formato um bocado esquisito E a escova, ao contrário da maior parte das escovas que eu gosto Esta escova não é de borracha mas sim de pelo E é basicamente mais grossa nos cantos E depois no meio ela afunila um bocado E depois volta a alargar Dá imenso volume A única coisa que eu tenho que dizer É super também barata Normalmente estas máscaras daqui Andam nos 9, 10€ Mas muitas vezes com os saldos deles Ficam tipo a 3,90€ O que é um preço super amigável Ela ainda é mais barata do que as da Catrice E dá imenso volume Uma coisa que eu tenho é que dizer Para quem tem dificuldades com escovas um bocadinho maiores Esta é uma escova um bocadinho maior Portanto tem que ser um bocado cuidado Para não sujar o olho Eu especificamente digo isto Porque eu tenho um olho já mais pequenino E às vezes vejo-me um bocado grega Para não me borrar toda Mas dá um volume incrível E eu adoro o efeito que esta máscara faz Seguindo eu quero falar de mais uma cara Já agora para alternar A próxima que eu quero falar Até vos vou mostrar aqui Que eu não tinha a certeza do nome Esta é da Dior É a Dior Show Iconic Overcurl E é assim um tubo prateado E é uma escova mais uma vez Não de borracha mas de pelo E que faz tipo uma curvatura Portanto faz tipo assim E também dá um efeito incrível Esta é uma ótima principalmente Para enrolar a pestana para cima E ficar mesmo com aquele aspecto Fluttery E sultry Mas ao mesmo tempo Alonga e dá imenso volume E depois quero falar agora De uma barata para alternar Esta é a minha máscara mais recente Esta é da L'Oreal também E esta é a Mega Volume Miss Baby Doll É das máscaras mais recentes Que andam por aí no mercado E tenho-a por aí Há coisa de duas, três semanas E estou a adorar É mais uma vez Escova de borracha E só que ao contrário Das outras escovas Esta basicamente é uma escova de borracha Cujos pelos andam em espiral Até cá acima Ótima Mais uma vez é uma daquelas escovas Que é um bocadinho mais grossa Portanto cuidado para não borrar E os sojarem os olhos todos Mas adoro o efeito que ela dá Mais uma vez quase todas Quase todas estas máscaras pestanas São principalmente para dar muito volume E muita separação Algumas enrolam mais que outras Esta é mais do dar volume Cuidado que ela no início Como a minha ainda está um bocado Ela no início ainda é um bocado molhada demais Para o meu gosto E é fácil de ficar com grumes Mas se separarem bem Com um escovilhão Ou qualquer coisa Fica muito bonita É deixar secar um bocadinho Mas o efeito que ela dá é incrível É também mais em conta Esta máscara anda nos 10, 15 euros Nos sítios mais caros E é ótima De seguida quero falar Mais ou menos de uma cara Que eu adoro Esta é capaz de ser A minha máscara de pestanas cara favorita Estou entre esta e a Babydoll São as minhas mesmas favoritas Também gosto muito da Dior Mas entre esta e a Babydoll É muito difícil escolher uma Adoro as duas Esta é da Chanel E é a Chanel Inimitable Que é assim preta E tem esta zona do meio em dourado Basicamente é uma escova Outra vez de borracha E aqui a escova É exatamente igual À da minha máscara de pestanas favorita de sempre Que é a Catrice Volume Waterproof a azul A escova da azul E a escova da Inimitable da Chanel São iguais Iguais O efeito também é muito semelhante A da Chanel eu sinto que Dá um bocado mais de alongamento E a da Catrice dá mais volume Ok? Mas ambas super dramáticas Esta escova para mim é a escova ideal Porque os pêlos são muito juntos uns dos outros Portanto os pêlos de borracha Digo São muito juntos uns dos outros E separam muito bem as pestanas E ao fazer assim Elas ficam mesmo Construídas e dramáticas Eu adoro a Inimitable Também gosto muito do volume da Chanel Mas a Inimitable é a minha favorita E por fim Quero falar de uma barata Para acabarmos num tom mais barato Quero falar desta da L'Oreal Que já quase não tem letras Que é a Telescopic Esta é a Telescopic no tubo dourado Também existe uma num tubo prateado Esta dourada é incrível Esta é no tom black normal E tem a escova mais fininha Que eu já alguma vez vi É mesmo tipo uma escova Mentira Eu já vi escovas mais fininhas Mas que eu uso e gosto Esta é a escova mais fininha É mesmo uma coisa Fina, fina, fina Com uns pequenos picos de borracha Espetados para cima Com muita precisão Isto é ótimo para ir mesmo À raiz da pestana E puxar para cima Adoro o efeito que esta dá Esta é uma daquelas máscaras Que quando a comprei eu disse Ah isto vai ficar melhor Quando ficar mais seco Ela não seca Ela é sempre muito, muito líquida Mas acaba por ficar um bocadinho Mais maleável Não tão líquida Mas não fica seca É uma daquelas máscaras Que fica sempre muito molhada Mas consegue-se construir Muito, muito bem Lá está O que eu gosto desta É que eu consigo mesmo No olho mais pequenino No meu Ou num olho ainda mais pequenino Eu consigo mesmo Ir à raiz da pestana E agora já estava A ir mesmo à pestana Sem querer Consigo mesmo ir à raiz da pestana E puxar para cima E não só faz com que o preto Venha mesmo da raiz da pestana Que às vezes é difícil de lá chegar Como faz com que a pestana Se leve bastante para cima E fique bem enrolada E bem dramática Adoro o efeito desta É a L'Oreal Portanto mais uma vez Andar ali nos meios termos Em termos de valor 10, 15 euros Mas é Fabulosa E pronto é este vídeo Espero que tenham gostado Este foi um vídeo Muito pedido por vocês E eu decidi combinar Assim o meu top 10 Assim tínhamos mais escolhas Lá está mais uma vez A maior parte das máscaras Que eu uso E que gosto São para dar muito volume Ok? E também alongamento Algumas com mais enrolamento Portanto a da Catrice Aquela que eu vos falei Dá mais enrolamento A da Dior dá mais enrolamento E talvez aqui Esta daqui Que também enrola bastante No entanto A maior parte das máscaras Que eu gosto Lá está Ou tem a ser das borracha Ou então São para dar muito Muito volume E eu costumo gostar À prova de água Mas vocês pediram muito Este vídeo Portanto eu decidi fazer Mesmo tendo falado De três que não estão aqui Espero ter-vos ajudado Espero que tenham gostado O vídeo Não se esqueçam de subscrever E partilhar o canal E até ao próximo vídeo